Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves, bem que assinem a todos muito bem vindos a um novo episódio de Alex Hunter temporada 3 Deus está, espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos que não sabem como é que é, rebentar com o like, subscrever o canal se não se subscritos partilhar o canal com a vossa família e amigos, vamos então dar início aqui a um novo episódio de Alex Hunter vingando aí meus amigos, let's go guys, bora lá, vamos então rebentar com isto ao mais alto nível oh yes, tal e qual, bora lá no episódio passado tivemos nada mais nada menos do que a guerra entre os irmãos segunda jornada da fase de grupos da UEFA Champions League foi marcada entre Terry Williams e Danny aka Haaland que são irmãos, conseguimos fazer um golo mas o jogo estava muito disputado, tocatu lá, tocatu lá e acabámos por sofrer um golo também e acabaram o jogo por ficaram igual não foi o jogo que nós queríamos mas foi o jogo que pronto, foi o jogo possível porque o Manchester ai, o Manchester City não estava a conseguir dominar a posse de bola ia fazer em passos disparatados e acabámos por entrar num ritmo frenético que tanto dava para um lado como dava para o outro ainda tivemos uma última oportunidade de fazer golo no final do jogo mas não foi possível fazer porque o Buffon defendeu uma vez e na outra já mesmo a acabar o jogo eu pedi para ele passar a bola porque foi num canto, o gajo capseou e o Danny em vez de chutar atrapalhou-se todo e a bola bateu nele e saiu para fora, acabou o jogo pronto, agora vamos trocar aqui para a nossa para a nossa Kim para lá e vamos ver o que é que se irá passar com a história da Kim temos aqui a personalização as coisinhas todas que ela já ganhou e as calcinhas que são calções e um Zermax Aqua agora o aspecto é o que é o cabelo o sualheiro a gente tem o Pontas Loiras e o sualheiro é ela com o cabelo completamente loiro ah, mas eu prefiro a Pontas Loiras bora lá temos também aqui equipamento as esteiras, como é óbvio eu quero as esteiras dela de coisa, as cor-de-rosa deve ficar fixe aqui não temos mais nada foi incrível treinar com as miúdas ok, pronto vamos ter aqui um treininho com a nossa Kim e vamos ver o que é que se irá passar a seguir ok xau eee bora pela brecha sim chau Vão dizer que ela não chegava àquela bola. Opa! Vamos dar o gol. Está feito, mais um treininho que é o nosso aqui. Obrigado. Eu, Kim Hunter, ganhou esse crédito. Fantástico trabalho, Kim. Obrigado. Pia Jung. Pia Jung diz. És um verdadeiro exemplo. Real Kim Hunter, tirar o curso é tão importante. Emily Lange, depois dos desempenhos de Real Kim Hunter pela USWNT. Não há faculdade com bolsa de futebol feminino que não a deseje. Liliana Santiago diz. Onde acham que a Real Kim Hunter vai parar? O Clube, Berkeley ou o Stanford? Não sei. Sinceramente não sei. Temos o remato em jeito e temos a evitar armadilhas fora do jogo. Não. Não. É... Quarto em pé. Vamos meter ali na visão. Popular. Novos novos. Os novos estão todos desagastos. Cresce e aparece. Afanhas do meu melhor lado. Acho que a minha boa parte. Poderia ter compratado o jogo do jogo. Nice. Ainda me sento em laberina. Acho que você está bem agora. Eu gosto muito de Wi-Fi no planejamento. O que é? Ah, a escola. Eu tive que ter half de minhas exames early e depois de conferir o resto até o turno. Ouch. Real life. Did you pick a college yet? Tell me a good news. Bom, eu gosto de oferecer de Stanford e UCLA, mas meu pai querendo me tomar um em Berkeley. Ele acha que o programa de film e program seria um bom fit. Smart guy? Sim. Mas, você sabe, é tão diferente agora. Há tantas oportunidades que não haviam quando eu estava chegando. Ir pro para a escola é uma verdadeira opção. Isso te faz pensar. Sim, sou eu com outro Alex da minha vida. A vingança é um pra que serve nas redes sociais? Real Kim Hunter. Alexander, boa foto ou maninha? Real Kim Hunter mesmo. Bonita. Mila Uber. Kim Hunter. Abre a pestana ou alguém toma o teu lugar? Renato Alviz. O SWNT é melhor. Ah, eu quero estar aí embora. O que é que temos agora? Hoje é o mas. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ganhamos. Ganho da tareia. Ganho da. Sim. Harold. Kim around. Dad. Rematch later? I wish. I've got to study. Don't be late for the meeting. De Silva will have you riding shuttles all day. Sir, yes, sir. I see you're making friends. Yeah, that's great. Speaking of which, your brother Cole should make it for the knockout rounds. If we make it that far. You've already won by just being here. Remember that? Even if you lose, you've won. I'm not just along for the ride, Dad. Yeah, I get that. But don't go putting too much pressure on yourself. 17, Kim. You're still learning. You're still finding your way. I just want to show people what I can do. And you will. Just be patient. It's never been my strong suit. So, made your decision yet? College? Is there another decision? Yeah. I mean, no. I've been thinking about it a lot, obviously. And Berkeley looks amazing. Couldn't agree more. But I was thinking, more wondering, I guess. What if I went pro? I was talking with Alex the other day, and she was saying there's tons of... Fro? Where? What, that Seattle thing? I don't even think they were serious, Kim. They wouldn't have talked to us if they didn't mean it. They was just throwing their hat in early, so they'd be top of your mind when you finish college. They aren't expecting you to entertain it. I doubt they want you too. You have to remember that this tournament isn't the be all and end all. I have to go to my meeting now. Hello? I think the Arrow is taking exactly the same course that you took with Hunter, I don't know why. But I think that yes. You're there. Clean contact, precise passes, we move the ball like we can and we own possession for 90 minutes. Veja-me. Podíamos ter feito melhor, não podíamos, pois claro que podíamos. É! Vamos tentar de novo. Agora sim. Agora sim. Bem, agora vamos ter um passo ao alvo, mas com um gajo no meio. Que merda, mano. Vamos lá. Vamos lá. O que é feito é isto? Muito obrigado. O que é feito é feito? A WNT está a ajudar-se à entrada de Kim Hunter na seleção. A Angel Villaflor diz que acabo de arranjar bilhetes para ir ver o jogo contra a Inglaterra. Mal posso esperar. E é isto. Ao mais alto nível. Vamos lá. Somos suplentes porquê, velhos? Porquê que somos suplentes? Não estou a entender, mas está bem. E é isto. Dooe. Como eu estiver ave. Somos sur leite. Vamos focar por neste episódio. Inscreva-me. Para deixe-me esse jogo vejam-lo. Follow-me. meus amigos já sabem como é que é arrebentar com o like subscrever o canal se vocês são subscritos partilhar o canal com a vossa família e amigos já de seguida irei gravar esse aí com a Inglaterra e vamos ver como é que irá acontecer ok meus amigos já sabem, a Ice Select vamos ter nada mais nada menos do que Alan Wake passem por lá o jogo está muito bom acreditem que não se vão arrepender ok aqui com vocês foi Ruben Alves até já e fui obrigado